Eu peguei um círculo aqui, ó, com a medida de 23 cm, vou alinhavar e vou colocar retalho de tecido dentro aqui, pra gente encher aqui, ó, o nosso vaso. Aí eu vou colocar retalho de tecido. Aí eu vou colocar aqui, ó, só pra me ver, mais ou menos, a quantidade, né, que eu vou precisar, porque eu não quero ele muito acima aqui não, porque eu quero que as florzinhas fiquem um pouquinho aqui dentro aqui, tá? Aí eu não vou encher muito assim, pra sair pular de fora não, tá? Vou colar aqui, ó, essa parte aqui, ó, que tá o... que nós alinhavamos, eu vou colar aqui no fundo aqui, ó, vou passar cola aqui. Você pode estar usando a garrafa peste também, tá, gente, pra fazer esse enfeite. Pra fazer esse enfeite, eu tô usando esse aqui porque eu ganhei, tá, pra mim poder fazer. Cortei um túlio aqui, ó, um círculo, na medida de 22 cm, mas você pode fazer quadrado também na medida de 22 cm. E vou colar aqui, ó. Vou colar ele aqui em cima desse lugar aqui, onde nós vamos colar os botões. Aí eu fiz esses botãozinhos aqui, ó, pra gente tá colocando. Vou mostrar pra vocês como que eu fiz esse botãozinho. Eu peguei um círculo de 8 cm e vou dobrar uma, duas vezes e vou contar aqui, ó, uma, duas, três. Eu dobrei, ó, uma, duas vezes. Contei um, dois, três e vamos alinhavar essas três partes e depois nós alinhavamos essa aqui. Terminei de alinhavar as três partes, agora eu vou alinhavar a que ficou pra depois. Esse tecido que eu tô usando é uma malha, tá? Cortei um quadrado com a medida de 4 cm, vou dobrar, ó, ao meio. E dobrar mais uma vez pra nós estar, pra gente estar fazendo a sépula. Agora eu só vou vir aqui, ó, e vou cortar aqui. Aí vai ficar assim, ó, a nossa sépula. Eu cortei alguns círculos aqui com a medida de 8 cm também. Vou fazer as nossas folhinhas pra gente estar colocando também. Dobro uma vez, duas vezes e alinhava. Gente, eu acho melhor cortar esse círculo desse tule e colocar ele antes de colocar o enchimento aqui embaixo. Aí você pode cortar maior, né, o quadrado. Aí você cola ele lá embaixo e depois... Aí você coloca embaixo e passa a cola e depois você vem com o enchimento pra depois colocar aqui. Eu acho que vai ficar mais bonito aqui os detalhes, ó, assim, ó. Eu acho que ele vai ficar mais assim, ó. Eu acho que vai ficar mais bonito. Aqui, gente, não ficou do jeito que eu tava pensando que ia ficar. Aí eu cortei aqui, ó. Pra ficar mais estreitinho aqui o nosso tule. Mas se vocês fizerem daquele jeito que eu falei, vai ficar muito mais bonito o trabalho de vocês. Tá fazendo um lacinho aqui, ó, pra gente colocar aqui. Eu peguei um pedaço de tecido aqui de setinho de 16 cm por 11. Aí eu vou dobrar aqui e para dentro. Vou marcar o meio aqui, ó, onde o nosso meio. O lugar onde ficou a marcação aqui, ó, eu vou pegar e vou passar um pouquinho aqui do meio. Uns meio centímetro e esse lado aqui também. Uns meio centímetro a mais do meio aqui. E agora é só a gente alinhavar aqui. Vou dar uma tira de tecido aqui e vou selar... Pra gente fazer o acabamento do nosso lacinho. A medida foi de... 14 cm por 3,5 cm. Aí eu vou dobrar assim também, ó. Pra ficar dessa forma aqui, vou fazer um nó. Aí eu vou fazer um nó aqui. E agora é só vir aqui, ó, e colocar no nosso lacinho. E está prontinho o nosso trabalhinho de hoje. Eu espero muitíssimo que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo, se assim Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.